Música Bom galera, tranquilão, como é que vocês estão? É o seguinte, mano, hoje basicamente a gente tá em mais um vídeo de Demon Slayer De Kimetsu no Yaiba, né, do joguinho Caraca, sobrou só a espada Caraca Que fita Calma aí, eu acho que eu tenho que pegar uns fragmentos aqui, né mano Esses fragmentos de memória aqui, ó, tem um bem ali em cima Deixa eu ver Tomara que não venha nenhum Oni por aqui pra me atrapalhar a pegar um fragmento, né Ah, não vai vir não Cara, eu já bateria contra muito Oni, né gente, pra pensar Tipo, bastante Eu acho que agora ainda dá pra tirar um Oni, que é 6 suaves, né Provavelmente Bom, e logo logo a gente vai ver também o vagabundo lá O... eu esqueci o nome do cabeçudo lá, da cabeça de porco Esqueci o nome dele, véi Minosuke, isso Eita porra Caraca Mano, esse jogo é muito lindo, na moral, véi Caraca, eu pago muito pau pra esse jogo, véi Esse jogo é muito lindo, mano Ah, a respiração dele... Ah, tá, ele ia falar, mano, fica ativa Uh, mais um tombado, ó E aí, amigão Morto, ó Hum, que fita Antes você do que eu, né Eita Oh, é o Oni das Mãos Caraca Nossa, a gente tá indo atrás dele, véi Ah, pra cá, tudo destruído Caraca, a gente tá indo atrás dele, que foda Ó Mais um morto aqui, ó Mais um, mais um Aí, ó Mais um tombado, mais um tombado, mais um tombado Meu Deus, tudo balançando, mano O foda é que a gente tá indo a caminho De um bagulho que eu sei que vai ser meio foda, né Tipo, ainda mais pra mim, logo de início Putz, ele tá ali na frente, véi Ele tá ali, ó Ele tá aqui Ele tá aqui Vou andando, mano Como se eu fosse muito foda, tá ligado Eu vou andando, mano Um homem foda, ele enfrenta o caminho, né Andando, tá ligado Ô, por que correu? Ué Era pra ir andando, mano Tipo, quem é foda vai andando Pro desafio, tá ligado O cara vai correndo Ele vai, tipo, andando, mal Caraca Mano, vai ser tipo uma boss battle Isso vai ser muito foda Isso vai ser muito foda Será que vai ter como defender os ataques dele? Ou vai ter só, tipo Caraca Bereda Taisha Nossa Meu Deus, ele ficou louco Eu não lembrava que ele ficava louco por causa disso Caraca, você é muito lindo Você ainda tá preso já, amigão Relaxa que eu vou te libertar, mano Um quartinho no pescoço Tranquilão, tá ligado Sem dor e sem nada Pode ficar de boa Urokodaki Ah, foi o Urokodaki que coisa eu olhei E aí, de boa, tranquilo Ou o demônio da mão Como é que você tá Eita, pô Eita, pô Olha, os ataques dele não mostram pra onde vem Ele não é tipo um boss Ah, ele é tipo um boss sim Mostra sim, mostra sim É porque, tipo Se você fica perto Ele pega você pela mão e te taca Então eu vou usar só a inspiração Dane-se Eu vou usar só a inspiração, mano Contra ele, véi Total Ah, eu vou usar só a inspiração contra ele Ele não é forte, ele é fraco Beleza Ele é bem fraquinho É bem salvo de matar Eita, pô E aí, corno Qual foi? Taca pedra agora também, é? Lembra que você faz isso no anime não, viu? Nossa senhora, você pegou como, véi? Não era nunca pra ter pego isso Eita Ah, é uma... Ah, não Eu pensei que ia ser igual o Naruto, tipo Uma animaçãozinha, tá ligado? Caraca, mais uma pedra Eu não tô lendo nada do que ele tá falando, véi Juro por Deus, eu queria muito ler Para atacar a pedra, corno Ele ia me pegar ali, eu dei uma desviadinha Pronto Dá um bush aí também Nossa, agora o pai vai ficar rápido Oxi O que ele não tá lendo fazer? Bom, daqui a pouco ele tá morto, isso que importa É, daqui a pouco ele tá mortinho É, daqui a pouco ele tá muito mortinho Ih, voltei a ficar alerta Morreu Aê, GG Bem easy, por sinal Muito, muito Uh, peraí, outra vida Que? Ah, não, passamos Ai Aaaaaaai Ai Nossa É foda quando sou eu jogando, dói mais ainda Caraca, olha a musiquinha de Kimetsu, mano Caraca Youtube, se você me der copyright, eu vou ficar muito puto Porque eu comprei o jogo, tá? Eu mereço ter essa música Tô deixando bem claro Caraca Caraca Uh Será que a gente vai recomeçar a luta? Sim, o pai pode se mexer, né, amigão? Afinal, o pai é o pai Tá vendo essa marca aqui na minha testa? Pois bem Tá, não tem marca ainda, porque tá cheio de sangue ali Mas, pois bem Uma marquinha ali que vai deixar você traumatizado É É É Me dá a cena aí que eu tenho que cortar o pescoço de corno, vai Então eu quero agora ela Me dá a boss battle aí Isso aí pra mim não foi um boss battle Foi um aquecimento, eu diria, né Foi um aquecimento porque ele tava por vir, tá ligado? Puts Bom, tomara que acabei mesmo, né Será que eu vou ter que bater a contra ele assim maior? Vai ficar meio foda Isso, foca na respiração Aparece os botões pra mim clicar na tela aí Por favor Oh, shit Botão cacete O que ele vai fazer agora? Eita, pô Caraca, que fita Toma aí pra ser presente Aí, defende Isso, boa Nossa, ali não dá tempo de correr, não Caraca Ah, quando ele taca pra onde você não é problema não Toma Olé Olé Vem, Oni, vem Oni podre, vem Isso O pai defende O pai defende O pai defende O pai defende de todas O pai é bom na defesa O pai é bom na defesa Pode ficar tranquilo, demônio da mão Eita Que? Ficou louco Ah, pronto Eita, pô Caraca, ficou full louco Agora eu só tenho que desviar, né? Se eu for atacar, eu vou tomar muito dano Ih, ficou doidão, olha lá Isso aí é fácil desviar Só ficar andando Cansa, vai Seu bosta Eita, pô Nossa, mas ele é muito bobo Ah, cansou Olha lá Boa Para não, Taujuro Para não, Taujuro Para não, Taujuro Para não Cortei um braço Cortei um braço Ai Cortei um braço GG, cortei um braço Ah Cortei um braço já Nunca, nunca Nunca Toma 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 Só as formas aí As formas comendo Ué Ih, tá ficando louco já Tá ficando tonto, né, galera? Tá tonto já, coitado Olha lá Coitado, coitado Sabia o que eu tava fazendo, mas coitado Vai apanhar mais aqui Para ficar ligeiro Me tira de perto mesmo Você não vai apanhar mais É isso mesmo Ah, de novo, mano Eita, pô Não vai acertar nada, amigão Não vai arranjar nada, amigão Não vai arranjar nada contra o Tanjiro do Pai aqui Vai arranjar nada Vai arranjar nada contra o Tanjiro do Pai Vai arranjar nada Vai arranjar nada Já falei Já falei Já falei Aqui é Demon Slayer, moleque Toma Errou já Dá outro soco aí Cego Vai lá Cansou já Cansado Fazer uma academia Toma Só a respiração Regaçando Ah Ah, boa 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 Esse é o Tanjiro É, moleque Tá mortinho, coitado Oxi Vem Então vai Vambora Vamos o Tanjiro Picota Boa, moleque Cai seu ônibus Bosta É É Ih, olha lá Tá ficando louco já Calma Pula É, é isso aí Eu pulei É claro que eu pulei Não, é Vai nessa Vai nessa Vai nessa Cabeça Toma Nossa Caraca Que foda jogar isso, tio Nossa Caraca Olha Mano, olha isso que lindo Tanjiro, velho Toma Nooo Nooo Cortei Pé pra nós Ai, que esse Cortamos a cabeça Dona e desgraçada As mãos Pois é Sim Sim, sim Mano, é que cussou, velho É que eu sou foda Fala pra ele, Tanjiro Tozinho Tozinho Nooo Hã Poxa, pelo menos você morreu por um cara que é simpático, mano O cara é maior simpatia Olha lá Ele vai tá chorando Praticamente O cara é a maior missimpatia, olha lá Com maior olhar triste O cara é a missimpatia A própria missimpatia é o Tanjiro, velho Foda, né Foda, né Não tem como não chorar com essa missimpatia falando isso, né, velho Poxa, se eu fosse o Oni Eu pediria pra ele me matar, velho Sério O cara é a maior missimpatia, mano O cara é o maior simpático Você morre na mão dele e fala Começa a chorar, tá ligado Manda os Sniff Vinguei vocês É Vocês podem descansar agora, galera Que foda Caraca, que foda, tia Mano, esse aí é o início de Demon Slayer ainda Que foda Caraca, que foda, tia Oh, é igual jogar lá no Storm, mano Tu já conhece a história todinha Mas é muito da hora quando tu joga, mano Esse jogo é incrível, mano Sério, esse jogo é muito, muito incrível, cara Esse jogo é muito bom, na moral, mano Muito, muito bom Mano, eu juro pra vocês Eu poderia muito bem rushar o jogo e terminar rapidão Mas eu não quero rushar, velho Porque, bom Sei lá Se eu gravar todos os episódios Tipo, gravar o jogo inteiro De uma vez só vai perder toda a graça, velho É da hora, tipo Eu gravar aí Vendo o que vocês acham também Ó, a Kanao O Medroso Ué, cadê o Cabeça de Porco Tá ali o agressivo do outro lado Ó lá O que come, Oni Valeu Agora pega lá pelo pescoço aí Cadê o corno pra pegar lá pelo pescoço Cadê minha espada? Caraca Ah, vamos ganhar o uniforme já Que legal Tá, legal Tá, legal Entendeu Puto pela espada Ah, mas a gente vai ganhar o corvinho Que da hora Será que agora o corvo vai ficar me acompanhando Quando eu andar Tipo, vai vir um corvo no meu No meu coisa Ó, o do Zeniton é um corvo Não é verdade Todo mundo é um corvo Ele não é um corvo Cadê o passarinho dele aí pra cantar? Todo mundo com um corvo preto Mega foda Vai chegar ao Zeniton Eu quero ver o corpo dele Ah lá Ah lá Ah lá Caraca Ih, vai ser igual no anime mesmo Ele vai pegar lá pelo pe... É, ele vai pegar lá pelo cabelo Aí o Tanjiro tira a mão Ah lá Muito foda Tira a mão pra quebrar teu braço Disso, cabeçudo Ah é Olha aí então É Eu quebro, hein Eu quebro, hein Fala pra eles, Tanjiro Fala pra eles Fala pra eles aí, Tanjiro Mostra quem é que manda É isso aí Cara, será que eu vou jogar também como Zeniton Como o Inosuke Cabeça de porco Como Tomioka Seria da hora, hein Ó as pedras É Ah, sente o cheiro das pedras Cara, sente o cheiro de tudo, mano O cara é um cachorro, velho Um cão farejador total O cara consegue sentir o cheiro de tudo Até do que é bom e do que é ruim, mano Ele conseguiu sentir o cheiro de uma pedra boa Vocês têm noção disso? O cara é um cão farejador total, mano Não tem como, mano Ele é literalmente um cão farejador, velho Larga ele no meio do mato E ele acha a casa Fácil Fácil, fácil Só o olho fechado ainda Vem dado Oh, o líder deles Legal Qual o tipo de espada De espada man Ou de espadachinha eles vão ser Bom Amigão Meio foda, né Você tá fazendo os caras virarem espadachinha Pra batalhar contra um humano Aí que é meio foda Aí depois que os caras morrem Ninguém chora, né Cadê? Ninguém chora não Todo mundo chora, mano Da real, né Ele não chora porque, bom Não tava lá pra ver, né Foda, tá, gente Foda, tá, gente Se eu vejo um cara desse aí na rua Eu penso Nossa Eu penso, sei lá, mano Que o coitado tá morrendo já, velho Chega ele em casa Todo quebrado Cagado de sono Eita, pô O anelcio já quebrando a porta Pra ir embora já Olha lá Olha o tamanhozinho do bichinho Olha lá Olha o tamanhozinho do bichinho Ah Tamanho do bichinho aí Olha que bonitinho Embaixo do irmão dela Cagado Que bonitinho Que bonitinho Que foda Caraca Que foda, tia Mano, é bonito até no jogo Vai pra bosta, né Caraca Olha lá Todo mundo surpreso Que o corno voltou Que cena Chorando ainda no Kudaki Que cena, amigos Que cena Que incrível, tia É foda que eu não choro com o anime Senão eu já teria chorado aí, já Chegamos ao fim do primeiro capítulo Quantos capítulos será que são nesse jogo? Se for, tipo Bom, uns 12 capítulos Seria muito foda, né Muito Tipo mais de 12, tá ligado Uns 30, 50 Sei lá, o anime todo Mangá todo Não sei, né Se eles quiserem Nossa Nossa, o primeiro ali eu tirei Eu tirei esse, velho Forcou mais de uma etapa Teria como refazer se eu quisesse Só que eu não vou refazer não Não apertei toda a graça Aí também tem como ver os filminhos Se eu quiser Ó Desbloqueamos um lugar novo Teria como refazer os filminhos também Cara, o capítulo é bem demorado, mano Uuuu É o... Aqui eu acho que vai ser mais rápido É o demônio do... Esse aí não é aquele que o Cotanju... Não, acho que não Eu não lembro quando ele luta contra o demônio usando o machado Que as nisso com a arranca... Não É antes, né Que a nisso com a arranca a cabeça É antes, é antes Aí pulou No jogo pulou Aquela luta não Acho que não vai acontecer Porque, bom, se eu não me engano Ela é a antes da gente ir pro exame Eeeetoo Eu não lembro Cara, eu não lembro, mano Ah, fez minha espada Eu sou o Tanjiro, amigão É... 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 O cara aparece um robô falando Por favor, entra E ele ignorando totalmente O que o Nezuko está falando O que o Nezuko está falando O que o Nezuko seria falando É... Hã? É, ele me ouviu Ele não escutou uma palavra que ninguém fala Dane-se, só entrega a espada, é isso? Fé Mas agora vai escutar É... 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 É porque o pai é foda, né? Tem uma chance dela ser vermelha Ah, a espada dele é preta, né? Niquilin dele? Se eu não me engano Vamos ver Eu não lembro, mano Faz muito tempo Que eu ouvi Demon Slayer Ah, a dele é preta Se eu não me engano Dele é preta Beleza Vai lá, transforma a cor dela aí Eu quero ver A cor virando Aí, ó É, a dele é preta mesmo Muito foda Muito foda, na moral É, preta É, é foda Ele tava louco pra ver a espada vermelha Ver a espada preta Cara, mas preta é muito foda, mano Ele tem 37 anos Eu lembrava também que na casa do Urukudaki tinha pedra em cima Eu nem lembro, nem um pouco lembro dele Beleza É, o pássaro fala mesmo Beleza Vamos lá agora pra próxima cidade Bom, se eu não me engano Essa cidade onde estão desaparecendo meninas, né Que o Oni lá Que entra no chão, tá ligado Pega os outros Acho que é mais ou menos isso Então É isso que a gente vai atrás De um Oni Que entra no chão Provavelmente a batalha vai ser um pouco chata, né Se eu parar pra pensar Porque, bom Ele entra no chão Provavelmente ele vai teleportar feito um corno O tempo todo E a gente vai ter que acertar onde ele sair Vai ser muito chato De certeza Oh, que foda Eu posso sair andando? Será que eu vou poder sair andando? Ah, nesse tá na caixa, né Será que eu vou poder sair andando por aí? Oh, que legal Eu posso sair andando Caraca Que da hora, mano Caraca Eu posso sair andando real, velho Calma, eu vou pro outro canto ali pra ver o que tem lá Caraca Eu posso sair andando total, mano Eu posso conversar com algumas pessoas também É, então Eu não sei se isso vai incentivar em algo Mas eu acho que incentiva em nada Ah, tá Tem um bagulho de eu pegar informação Entendi É porque, bom Eu posso tanto pegar informação Quanto não pegar informação, provavelmente Eu acho Tipo, se eu ir até o local lá Que eu tenho que ir Tipo, dane-se, né Eu acho que eu não preciso de pegar informação pra ir Calma, deixa eu atravessar aqui Vou pegar mais uma informação aqui Com esse corno aqui O mesmo cara que não tem informação lá atrás É esse mesmo aqui Tá bom Legal Vou pular tudo que você fala É um random, então Sei lá É bom, ajudei ele Vou pegar mais informação aqui Provavelmente vou ter que ajudar esse cara também Muito provável Vamos ver Oxi Beleza, ajudei mais um É, eu vou atrás de informação E acabo ajudando todo mundo Tá Legal O que acontece aqui eu já sei Então Caguei, tá ligado Só tem que terminar logo esse bagulho Que a gente pega a informação Pra eu conseguir todas as 5 E aí eu vou conseguir, tipo, tudo A última informação tá na reta pra ir pro lugar Então tá suave Eu ando segurando Ah, eu ando segurando em tirinho Que foda Que é, criança Bom, beleza Conseguimos todas as informações Agora eu tenho que seguir reto Pra ir pra trás do bagulho É, ele não consegue cheirar nada É, toda vez que eu aperto o bagulho Ele vai falar a mesma coisa Tipo, quando eu tô num lugar que é normal Oxi Todo cagado andando Ah, tá Da hora Agora entendi porque ele tá andando todo cagado Bom, tá traumatizado, né, brother Aí fica foda O cara tá meio que traumatizado Então é meio complicado, né De não andar todo cagado Cheiro Isso É Tem um cheiro de demônio Só que não tão alto, né Até porque, tipo A merda do demônio entra no chão Então Bom, será que agora eu vou ter que pegar mais informação ainda, mano Cacete É pegar mais informação ainda, mano Que bosta, velho Mano, esse bagulho de ficar pegando informação é meio saco, né Eu já sinto cheiro Ah, eu já sinto cheiro Eu já começo a ver Eu poder usar o bagulho de cheiro já Agora Provavelmente eu vou ter que achar onde o Oni tá É aqui, ó Um cheiro forte aqui É isso mesmo Entendeu? É, entendeu Vou ter que começar Vou ter que começar a sentir cheiro pelos lugares Vamos ver Tem ali? Não Uh, tem bem aqui do lado Tem bem aqui dentro Cadê? O que? Então é bem aqui atrás, será? Não Ah, aqui é só um pontinho Ah, aqui é só um pontinho Ah, tá, beleza Ué, que estranho, mano Pulei à toa, tá ligado? Bom, vou ter que sair agora pra ficar procurando pista do demônio Tem vários lugares pra procurar pista Tipo, muitos lugares pra procurar pista E, bom, eu vou ter que ficar reunindo pista Então, bom Galera Acho que é isso A gente conseguiu fazer primeiro os episódios do Do bagulho lá todinho, né Que é o Que é a porcaria do exame, tá ligado? Muito easy O que eu vou fazer agora vai ser pegar todos os pontos Tem pra pegar Reunir informação com todo mundo, tá ligado? E, bom Quando eu voltar no próximo capítulo Pra mim a gente vai ver o capítulo completo Tipo Só a batalha Tá ligado? É a minha ideia, pelo menos Porque senão a gente vai ter que ficar pegando recursos Eu não quero Tipo Eu não quero deixar recursos pra trás, tá ligado? Ainda não sei pra que é a importância desses bagulhos Eu não sei se, tipo Se é muito importante ou não, velho Então eu não quero ficar deixando recursos pra trás, mano Tipo O que tá do outro lado ali também Pedra de memória É, eu vou ter que atravessar ali Pra pegar o bagulho ali que tem ali de memória Pra atravessar ali é por onde será Bom Vou ter que descobrir Ah, tá Deve ser pelo outro lado Bom Mas basicamente é isso Eu acho que eu vou deixar no vídeo por aqui Demorou? Se tiverem curtido, deixa aquele gosteizão Que aí eu trago mais episódios de Kibet Opa Entramos onde eu queria entrar Ó, tem um cheiro de Johnny bem ali dentro Cara, parece que o maluco de chapéu me lembrou muito, mozão Não sei porquê Tá aí, pronto Cheirinho de Johnny fresco aqui Cheirinho de Johnny bem fresco ali Beleza Vamos continuar então fazendo as coisas aqui Mas Eu vou deixar no vídeo por aqui Até o próximo vídeo No próximo EP a gente termina Ainda tem mais alguns bagulhos pra mim pegar Tipo Tem aqui Que eu vou ter que investigar ali Que eu vou ter que pegar Ali embaixo também Que eu vou precisar Mas é isso aí Até o próximo vídeo É nóis Falou, tchau E é isso Fui Tchau 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 Tchau